Vamos falar de segurança no Carnaval? O estado do Piauí está preparando aí para Carnaval, período de festas em várias regiões e no litoral é um dos principais destinos do Piauiense. Então, olha só, gente, você vai aproveitar essa bela praia durante o Carnaval, aproveitar aquela casquinha do caranguejo, vai comer aquele peixe maravilhoso à beira da praia? Tem que ter segurança, não é verdade? Darival Júnior traz os detalhes para nós, direto de Parnaíba. Como é que está a segurança, Darival? Oi, Joelson, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente aqui pelo Jornal do Piauí. Desde ontem à tarde, que as forças de segurança, núcleos das forças de segurança, principalmente da polícia militar, que é o policiamento ostensivo, vem se reunindo pra tentar montar estratégias e pontos de focos que são observados pela polícia durante os anos passados e que se possa ser realizado, aprimorando serviços em cada Carnaval que se passa para Parnaíba e regiões vizinhas. Parnaíba, capital da região metropolitana, região metropolitana que compõe mais de 270 mil habitantes, nas cidades com orlas praianas, Parnaíba, Ilha Grande, Luiz Correia, até Cajueiro da Praia, lá em Barra Grande, esse efetivo deve chegar aqui até no máximo quinta-feira. Efetivo de homens e mulheres policiais das forças de segurança, além de veículos e viaturas que irão trabalhar aqui, tanto nas estradas, quanto nas praias, para trazer essa segurança para quem vem chegar aqui no litoral no Carnaval. Os três batalhões diários aqui da planície, do segundo, 27 e 24, atuarão em conjunto e de forma integrada para darmos conta do policiamento ostensivo da segurança pública por ocasião dessas festas momescas. Olha, Joelson, tem um ponto, um ponto muito preponderante para esse Carnaval que vem sendo estudado pelas polícias. Quadrilhas especializadas em roubos, furto de celulares, dentro de bloquinhos de Carnavais. Nos últimos dois finais de semana, aqui foram registrados muitos celulares roubados, em apenas um bloquinho de Carnaval, foram mais de 22 registros de celulares roubados lá no sábado retrasado. E para isso, a polícia também vem montando estratégias, tanto da polícia militar, do policiamento ostensivo, quanto da polícia civil, para tentar coibir a ação dessas quadrilhas infiltradas nos blocos de Carnaval em todas as cidades que vai haver festa aqui no litoral. Puderem evitar levar seu celular, levar objeto de valores, certo? Não estar portando, por exemplo, colar de ouro, brincos de ouro, a fim de que possa evitar ser vítimas impotenciais. De tal maneira que a polícia militar estará, como eu disse, a postos, como eu já disse, não somente aqui em Parnaíba, mas toda planície litorânea. Pois é, Joelson, para garantir a segurança, também a polícia informou da chegada da aeronave aqui, da Copaé, na próxima quinta-feira, além do trabalho que a polícia vem realizando com drones e todo o trabalho de canil da polícia militar para trazer, Joelson, tanto a segurança quanto a sensação de segurança para quem vier brincar o Carnaval aqui na região de Parnaíba e cidades vizinhas. Joelson. Obrigado, Darival. Júnior, direto de Parnaíba. Obrigado, Darival. E olha, eu estou conversando aqui com o nosso querido Lion, Diego. Ele tem uma tese que é realmente interessante, que é importante. O ideal é ter polícia em todos os lugares, mas o perfeito mesmo é você não dar trabalho para a polícia. A prevenção ajuda. Então, você evitar andar com cordões, você evitar andar com os celulares à mostra, você evitar andar em ambientes que você não sabe, não conhece, ou que já tem recomendação de segurança, fora dos horários seguros. Você se recolher ali. Então, garantir... A polícia está lá, mas a polícia é como se fosse o zagueiro do seu time. Só usa o... Goleiro. Goleiro só entra para fazer defesa se passar pela zaga. Então, a gente tem que tomar a prevenção primeiro. Nosso querido Lion, abraço. Exatamente. É isso mesmo, Lion. Lion, Diego, nosso cinegrafista.